Olá, esse é mais um vídeo para a rede UTC e hoje nós vamos ver como se navega ou se é possível se navegar usando a bússola na nossa terra plana. Então, iniciando a nossa discussão aqui, nós temos uma primeira informação aí dada por esse rapaz sobre a circunferência da terra plana. Aí você pega a circunnavegação da Antártida, o roteiro, dá 170 mil quilômetros. Então, partindo da informação que nós temos 170 mil quilômetros de circunferência, então o diâmetro deste sul aqui até este sul aqui, o nosso zero grau, contando daqui, aqui vai ser 180 graus. Então, terá um diâmetro de 49,76 multiplicado por 10 ao cubo, 49.760 quilômetros. É o diâmetro, então, aqui da nossa terra. O raio, 24,88, e metade do raio, então 12,44. Isso significa que do centro até a linha do Equador, essa linha vermelha aqui, nós temos 12,44 quilômetros multiplicado por mil ao cubo. Então, 12.444 quilômetros é essa distância aqui. Pois bem, então aí nós temos esse questionamento aí. O avião, ele percorre, tem essa dúvida, por que a gente está no Chile e a gente não vai direto para a Austrália se a terra é redonda? Por que o cara não faz isso? A explicação óbvia seria por causa da rotação da terra, então por isso o avião precisa seguir o caminho da rotação da terra, por isso que tem escala e tudo mais. Numa terra plana, daria para você fazer isso aqui. Sim, a rota que é muito estranha no mapa da terra redonda, e todas as rotas que são muito estranhas no mapa da terra redonda, todas, sem exceção, quando você passa para o mapa da terra redonda, viram magicamente uma linha reta. É uma linha reta. Exatamente uma linha reta. Por que a gente não faz essa linha reta, então? A gente faz essa linha reta. A gente faz, mas não sabe o que está fazendo? Não, a gente sabe o que estão fazendo. Eles simplesmente colocam, eles vão do Bali até... Eu já fui para Nova Zelândia, que é longe pra cacete. Minha viagem durou, sei lá, 20 e tantas horas. Com a escala, deu 30 e poucas horas. Por que a gente não saiu do Brasil, e fui ali pelo Chile e tal, e fui para Nova Zelândia? Você é do Brasil? É. Foi para Nova Zelândia? Foi para Nova Zelândia. Tive que dar a volta no mundo. Escala? Ah, não lembro, no meio aí. Escala no meio. Singapura, talvez. Então, porque aí é para eu colocar no mapa. Eu desconfio que você passou por dentro em linha reta mesmo. Eu passei em linha reta mesmo. É que eu não estou conseguindo imaginar... É porque você não consegue ver a sua viagem inteira de... Quando você está dentro da viagem, você não vê se o cara faz isso. Tá, você não sabe que rota ele está fazendo de verdade. É. Mas na teoria, ele está fazendo uma linha reta. É, se você for vendo o mapa da Terra Plana, os pilotos estão bêbados. Eles fazem coisas que não tem nada a ver eles fazerem. E todas essas rotas, assim, onde eles estão bêbados, quando você passa para o mapa da Terra Plana, vira exatamente uma linha reta. Aí você fala, olha, isso aqui faz sentido. Então, nós estamos aqui, é Santiago. Santiago está aqui. E aqui está Sidney, na Austrália. Então, como diz o nosso rapaz aí, a linha reta faz todo o sentido. Então, a bússola, aqui ela está apontando para o norte magnético da Terra. Se a gente fizer assim, assim, assim e assim, ela, a bússola quase ela não se move. Aqui tem poucos pontos de interferência. Porém, na nossa Terra Plana, nós vamos colocar aqui o nosso polo norte. E o nosso polo norte é o polo magnético, conforme a informação desse sujeito aqui. De acordo com as pesquisas, na Terra Convexa, o campo magnético apresenta a seguinte disposição, sendo que o polo norte magnético está aproximadamente no meio do planeta. Devido ao campo magnético em qualquer local da superfície do planeta, uma bússola sempre irá apontar para o polo norte, pois o polo sul representa toda a sua borda. Então, nossa bússola deveria estar apontando para o norte magnético, né? Então, vamos dar uma magnetizada aqui no nosso norte. E, olha só, né? Norte e a agulha está alinhada aqui. Então, conforme nós já vimos nos vídeos anteriores, o norte, qualquer direção é sul, e o contrário, qualquer direção é norte. Então, nós estamos nesse sul aqui, nós vamos para o norte. Nós estamos nesse sul aqui, nós vamos para o norte. Sempre para o norte. Então, a questão essencial agora é saber se a bússola, né? Ela vai percorrer esta linha pontilhada aqui, saindo, então, de Santiago até Sidney. Vamos ver? Então, vamos usar esta guia aqui, o cabo da bússola. Vamos colocar bem no pontinho de saída de Santiago. Vamos alinhar ela, então, com o nosso norte. E vamos seguir para cá, este rumo aqui. Então, vamos lá, apontando o N de nariz para cá. E vamos ver se dá certo. Opa! Andamos reto na linha, mas a agulha se moveu. Andamos reto na linha, mas a agulha se moveu. Andamos reto na linha, mas a agulha se moveu. Algo está errado nessa navegação. Esta agulha não pode se mover da direção norte, senão a navegação está errada. Então, eu vou ter que fazer este caminho aqui. Então, preste atenção, nesta guia aqui, ela vai seguir necessariamente este paralelo. Olha só. Seguindo este paralelo, a nossa agulha praticamente não sai do norte. E aonde que ela chegou? Ela chegou neste paralelo aqui de baixo, fora do objetivo. Então, nós temos um primeiro problema aí. A navegação circular, porque aqui, lembrando que para o oeste só andamos em sentido horário. E leste, anti-horário, porque senão a bússola sai do alinhamento. E aí? Significa que nós não conseguimos achar diretamente o ponto. Esta é a primeira conclusão. A segunda conclusão. Então, nós vamos andar mais do que o necessário. A menor distância entre dois pontos é a nossa linha reta. Mas aqui nós andamos fazendo um círculo. Muito bem. A navegação por bússola na terra plana, leste-oeste, em círculo. Por quê? Porque a agulha aponta para o centro. E quem fica ligado a um eixo central, fica dando voltas. Como um eixo de bicicleta, não é mesmo? Muito bem. E essa distância aqui? Então, nós vamos ver algumas relações matemáticas aqui. Olhem só essa escala aqui. O raio é 170... Desculpe, a circunferência, então é 170 mil quilômetros. Então, nós vamos ter aqui um raio de... 7,5 centímetros. Então, o nosso raio de 24.880 quilômetros corresponde a 7,7 centímetros na escala desse mapa que nós temos aqui. Então, um centímetro equivale a 3,82 quilômetros vezes 10 ao cubo. E daqui até aqui temos quanto? 11,5 quilômetros. Então, de Santiago para Sidney, a distância é de 11,5 centímetros. E cada centímetro equivale a 3,82 quilômetros. Vamos ver qual é a distância real aqui. 11,5 multiplicado, então, por 3,82 quilômetros. Então, nós temos 43,93 multiplicado por 10 ao cubo. Então, nós temos 43.930 quilômetros daqui até aqui. Opa! Qual é o avião que tem uma autonomia para fazer voos diretos daqui até aqui? Procurem aí nos sites especializados, né? Eu acho que não tem nenhum. E um barco, né? Ele poderia navegar costeiramente aqui e chegar mais rápido. Mas a bússola faz com que ele ande muito mais que 43 mil, 44 mil quilômetros aqui. Portanto, a primeira conclusão que nós chegamos aqui, ou a conclusão final, que essa história, então, de um polo norte central, não consegue orientar navegações por bússola. É impossível. É impossível. Isso não ocorre. E por que que essa navegação, então, por bússola é possível nesse figurinho aqui? A explicação é bastante simples. Olhem só. Aqui, a bússola, ela vai mover a agulha, o polo norte magnético move a agulha. Entretanto, a bússola tem que estar girando também. Ela não pode parar o movimento. Ela não fica, senão ela perde o alinhamento. No globo, nós temos uma coisa chamada eixo. Existe um eixo imaginário aqui, mas aqui nós temos os campos magnéticos. Ele permite fazer isso com a bússola. Vamos deitar aqui e vamos criar aqui, então, o nosso eixo magnético. Olha o que ocorre. Vamos orientar certo aqui. Veja que a linha da bússola, a agulha da bússola, sempre vai estar alinhada com o eixo. E olha só esse movimento aqui. A agulha não se moveu. A bússola não precisou girar. Ela só precisa transitar. Afinal, a navegação nada mais é que um trânsito. A bússola precisa transitar. Mas não precisa ficar girando, porque se ela girar... Então, quando eu aponto que eu vou para este sentido aqui, eu vou só seguir isso desde que eu sempre mantenha a agulha alinhada com o norte. E é isso que ocorre. Vamos ver aqui no globo para ficar mais exemplificativo. Colocamos aqui. E olha só. Se eu for para leste, se bem que aqui... Olha só. Praticamente mantém alinhado. Se eu vir para o oeste, eu mantém alinhado. Por isso que eu consigo fazer certos movimentos de quadrante. Embora que esse campo magnético é muito curtinho, ele não é da extensão da Terra, ele fica fazendo essa grande declinação de bússola. Embora na Terra também haja declinação. Mas veja isso. Eu vou de lá para cá. Veja bem. Eu saio do lado da África, venho para cá. E a bússola praticamente se manteve alinhada com o eixo da Terra. Agora veja no nosso mapa da Terra plana. Vamos por aqui de volta. Eu coloco aqui. Vamos inverter aqui a magnetinha. Eu coloco aqui. Se eu fizer este movimento, olha o que acontece com a agulha. Ela se desorienta. Então, este modelo de navegação, considerando que a bússola sempre vai apontar para o centro, ela é impossível nos nossos modelos. As navegações que nós temos atualmente aí, não combinam com o mito da Terra plana. E isso só combina com o nosso globo. Então, esta aqui é uma experiência bastante simples, uma evidência empírica, que é impossível a navegação com coordenadas de longitude e latitude, tal qual a gente conhece. Se eu tenho aqui estas coordenadas, saio deste ponto e chego aqui, vou andar efetivamente em linha reta, desde que eu conceba que a bússola funciona em um globo. Se eu conceber que vai funcionar na Terra plana, a linha reta está aqui, eu jamais conseguirei andar retinho, porque a agulha da bússola fica se movendo sempre para o centro. No próximo vídeo nós vamos mostrar, então, alguns exemplos práticos do dia a dia que você vê em emprego da bússola e que derruba de vez com essa história de que a Terra é plana. É isso aí. Se você também combate a desinformação, deixe um joinha aqui nesse vídeo, compartilhe com seus contatos, se inscreva, divulgue o meu canal. Muito obrigado. Para você é um grande 73.